A CIDADE NO BRASIL 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 E esta é das palavras que mais armadilhas nos trazem Porque nós usamos muitas vezes de forma inconsciente E a palavra achar E é esta palavra que eu trabalho comigo Porque eu uso muitas vezes Agora não tanto porque estou consciente dela Mas a palavra achar traz dúvidas ao nosso ser A palavra achar Traz-nos uma diminuição da nossa capacidade de fazer alguma coisa Porque quando eu acho eu não tenho a certeza Quando eu acho Eu estou a pôr qualquer coisa em causa Eu acho que eu vou conseguir Estamos a levar mais para o lado do tentar Mas quando eu digo Eu acredito que eu vou conseguir Eu vou explorar O que é que eu preciso fazer para conseguir E quem diz estas Diz todas as outras Ah, eu vou passar todas as apresentações Para que se vocês quiserem obtê-las Depois através da câmara Podem obter também Não vou explorar Mas entendem o poder das palavras Entendem o quão nós simplesmente mudarmos Algumas palavras que usamos Podemos mudar a nossa vida Porque podemos mesmo Frases Olhem assim Quem nunca Disse algumas destas frases Eu não consigo Isto é impossível Eu sou assim e não consigo mudar Isto é muito difícil Aí há aqui uma que eu gosto muito Que é Sou muito stressada Sou muito ansiosa Aqui podemos trocar O pessoal pelo que estou E já é uma vitória Porque quando eu digo Eu estou muito stressada Eu estou a comunicar ao meu cérebro Que isto é momentâneo Quando eu digo Que eu sou muito stressada Eu estou a admitir isto Como a minha identidade E nós não somos stressados Nós estamos stressados Mas podemos mudar Para eu vou aprender A gerir melhor a minha energia E as minhas emoções E quantas vezes é que nós É que nós temos isto É então stress e ansiedade Meu Deus Isto leva-nos a onde? Compreender os nossos pensamentos E as nossas emoções E assim como eu dizia há bocadinho De nós começarmos o dia Com palavras de poder Daqui um outro exemplo Pensem como é que começou o vosso dia hoje Como é que vocês se sentiram Hoje de manhã Por exemplo Aquelas pessoas que gostam De ler o jornal Quando começa o dia Hoje é mais do telemóvel Não é? Hoje já não há tanto hábito De ler o jornal Que notícias é que vocês veem? São boas notícias? Normalmente não Normalmente é só desgraça Não é? E o que é que isso nos traz Logo pela manhã? Não nos traz tão boa energia Não nos traz tão bons pensamentos E a maneira como nós começamos o dia Em termos de pensamentos e de emoções Vai se propagar ao longo do nosso dia Porque escolham Como é que querem começar as vossas manhãs Porque a maneira como nós começamos o dia Vai ditar o que é que vai acontecer Ao longo do nosso dia E lá está Isto traz a uma importância Esta consciência do que nós sentimos Do que nós pensamos Traz-nos Àquilo que eu falava no início À nossa capacidade De fazer uma metamorfose mental Uma mudança mental Há uma pessoa que estuda Este tema Que é a Carol Dweck Nós falamos muitas vezes disso Nos nossos encontros E traz algo Que quando eu aprendi Foi fundamental Para transformar a minha vida Traz-nos este conceito Da mentalidade fixa E da mentalidade de crescimento E todos nós temos Atitudes na nossa vida Que são fixas Tal teimosia Ou tal Queremos ter sempre razão Mesmo que não o admitamos Isto é estarmos numa mentalidade fixa E depois há O outro lado da mentalidade Que é a mentalidade de crescimento Este gráfico Espelha aqui Quais são as vantagens As vantagens não Quais são as características De nós termos uma mentalidade fixa E de nós termos uma mentalidade de crescimento De nós termos uma mentalidade de crescimento Obrigado.